Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu percebo bem que o Sr. Primeiro-Ministro quer utilizar o tempo que tem para responder ao PSD para responder ao CDS já porque, uma razão simples, a nós não respondeu nada. O que eu lhe perguntei foi uma coisa muito simples. É se o Sr. Primeiro-Ministro concorda com as alterações que ontem se produziram na legislação laboral. E não venha com a desculpa que não se mete nas orientações dadas à bancada. Eu não queria, mas vou ter que lembrar a triste figura que obrigou os seus deputados a fazer, a quando da discussão na especialidade do Orçamento de Estado, que votaram a favor numa sexta-feira, o Sr. Primeiro-Ministro dá uma entrevista ao Expresso e diz, dê instruções claras para mudar a orientação de voto. E na segunda-feira votaram tudo ao contrário. Não vale a pena essa desculpa. Só tem que responder se concorda ou não concorda, ou se nem sequer sabe do que se trata, mas diga lá se sabe do que se trata e se concorda ou se não concorda. Obrigado. Obrigado.